Nesta sexta-feira o tempo volta a ficar estável na maior parte do Paraná, pois aquela frente fria de baixa intensidade que eu falei ontem pra vocês se afasta do estado indo em direção ao oceano. Mas há uma certa nebulosidade à tarde entre o centro-sul, Campos Gerais, região metropolitana da capital e o litoral. Em Matinhos as temperaturas não sobem muito não, os termômetros ficam entre 17 e 19 graus com o dia nublado. Em Francisco Beltrão e também em Guaíra mínima de 15, mas olha só, as máximas chegam perto dos 30, mas em Paranavaí ela fica bem acima, 34 graus. Se nesta época do ano chega a isso aqui, imagine no verão, haja calor. E aqui na capital os próximos três dias serão sim de sol. De amanhã até domingo mínima de 14, mas as máximas sobem ali 1 grau por dia. Amanhã, sexta-feira, 26, no sábado 27 e no domingo 28 graus.